Oi gente, arruma isso comigo pra ficar em casa. Bom, hoje é uma sexta, não, hoje é sábado e aí eu vou ficar em casa mesmo. Tomei no meu banho, não botei qualquer roupa que eu vi na minha frente. E agora eu estou aqui, mas vou estar bem embaixo, gente, peraí, estou aqui e eu vou gravar pra vocês aqui pro YouTube, porque, enfim, né, deixa o seu like e se inscreva no meu canal. Então, ativa o seu link pra você não perder nenhuma novidade que eu postar aqui, me seguir no Instagram. E enquanto eu me arrumo, vamos conversar. Então, primeiro eu vou encher meu cabelo, aí a minha escova tá aqui, da Rica. Canto te falar aqui, ela é muito boa, antes eu tinha uma outra, mas aquela tava meio demorada pra desembaraçar todo meu cabelo. Essa daqui é muito mais rápido. E o creme que eu tô usando é da Ceramidas, tem vídeo aí no canal da Ceramidas Scala, tá? Enfim, gente, hoje o meu sábado foi muito bom, até. Não teve nada demais, mas foi bom. É, não fiz nada. A única coisa que eu fiz foi ficar mexendo no celular. E agora eu tô aqui gravando pra vocês. E aí, ontem eu gravei, gente, ontem eu gravei três vídeos de resenha de produto pra vocês. Eu acho que, com isso, meu canal não vai crescer muito, mas eu não tenho muito como gravar aqui pra vocês. Porque os desafios que eu penso pra gravar aqui, precisa de várias pessoas hoje, mais uma pessoa gravando comigo e tal. E ninguém gosta aqui de gravar em casa comigo. Então, tipo, eu tenho que respeitar as pessoas que são a privacidade das pessoas, né? E aí, depois que eu gravar esse vídeo, eu vou gravar outros vídeos pra vocês. Porque eu tô me esforçando bastante. E aí, é isso, gente. Eu vou falar aqui pra vocês a situação do Rio Grande do Sul, né? Porque a maioria de vocês sabem que o Rio Grande do Sul tá tendo enchente. Tá chovendo muito lá. E muitas pessoas estão desabrigadas, perdendo suas casas, seus bens materiais, seus parentes. E o estado tá em água, debaixo d'água mesmo, mas influenciadores estão ajudando o maçã aqui fora. E a Virginia ajudou. O Anderson Muniz ajudou também. Então, tipo, os influenciadores estão falando também nas suas redes sociais. Tanto os mais famosos quanto os menos famosos também. Eu tô aqui também pra falar. Eu não tenho nem voz pra falar. Mas, assim, tem gente maior que eu que conseguem fazer chegar em muito mais pessoas. Mas, só que eu quero falar também. Então, a gente tem que orar e pedir a Deus pra poder fazer isso tudo passar. Porque isso é muito ruim. E a gente tem que agradecer a Deus muito, muito mesmo. Que não é com a gente. Mas, se você puder ajudar, gente, tem vaquinha. Que as pessoas estão fazendo. Então, tipo, dou aí alguma quantidade de dinheiro. É só você procurar no TikTok. Que tem um monte de influenciador fazendo. Fazendo vaquinha. Ó, falando sobre isso. Então, procura que vocês vão achar aí. E é muito triste, gente. Tem gente assim. Tinha gente aí, né? Nas notícias que eu vi. Em cima do telhado. Só que, tipo, assim. Chega. A água tá chegando até no telhado das casas das pessoas. Então, eu vi que tiveram que trazer a mercado. Porque a água já tava entrando. No mercado. E eu pegando os alimentos. Então, tipo. Uma situação muito complicada. De verdade. E a gente precisa orar. E a gente precisa orar. Fazer uma oração. Eu orei ontem. Prendi a Deus. Pra fazer isso passar. Porque é muito ruim. Ninguém merece passar por isso. E... E... Enfim, né, gente? Uma situação muito grave. Enfim. É uma coisa muito triste da gente estar podendo ver. O que tá acontecendo lá. Eu acho que pegou mais de... A maioria das cidades lá, né, do... Do estado. E eu... Se eu não me engano. E eu acho que a vidente Aline. Sabe aquela vidente? Que ela acerta aquela vidente loira. Eu acho que ela é de lá. Não sei. Mas eu tenho quase certeza que ela é de lá do Rio Grande do Sul. E... Eu acho que ela acertou. Essa previsão. Eu acho que ela fez. E eu acho que, tipo assim... Ela sempre acerta a maioria das coisas. E se ela fez essa previsão. Ela acertou, gente. Eu vi um... Um vídeo dela falando que... Vai acontecer e tudo mais. E, gente. Realmente aconteceu. Tipo assim. Enfim, gente. Eu não vou cortar esse vídeo, não. Vai ser um vídeo bem caseiro. Se você não quiser assistir. Não assiste. Passa para o próximo vídeo. Do meu canal. Ou até de outro canal mesmo. Só passa para o próximo. Não assiste, não. Porque... Eu só quero conversar mesmo. Com vocês aqui. Para a gente bater um papo. Para a gente se situar das coisas que estão acontecendo, né? No Rio Grande do Sul. E, gente. Meu cabelo já está desmalaçado. Tá pronto. Ele ficou assim. E... Eu gostei até. Agora vamos passar para a parte da... Pele e dos perfumes. Desodorantes e tudo mais, tá? De desodorante, eu vou passar o meu da Nidia. Ele é muito bom. É baratinho, tá, gente? É baratinho. É baratinho. É muito bom. Muito bom mesmo. Eu gosto bastante dele, ó. Para quem quiser tirar um print. Aí, esse... Eu não estou gostando, mas eu não tirei minha leca. Eu acho que saiu uma pequena, mas, tipo... Não foi essa a minha intenção, tá, meninas? Deixa eu rirar um pouco mais para trás. Enfim. Aí, gente. É... É isso, sabe? A situação no Rio Grande do Sul é essa. E... Tá bem difícil, mesmo. Lá. Gente, eu sinto que quando eu passo, é... Desodorante em aerosol. Meu suvaco corta. E é bem desconfortável. Quando eu passo desodorante, assim, né? Hum... Enrolou. É muito... Muito melhor. Muito melhor. Então, esse daqui é o desodorante da Nelly. Que eu passei. Que eu passei. Ah... Vamos falar, gente. Daquela trend. Da Índia. Do TikTok da Camila Pudim. Vocês viram? Vocês viram? Aí eu vou passar meu Body Splash. Que é esse daqui da Mecha. Da Oboticário. E ele é muito, muito bom. Esse daqui, ó. Tem vídeo aí no canal dele também, gente. Tem vídeo aí no canal dele também, gente. Se você quiser ver. Tá aí. Eu vou deixar todos os... E as coisas no card, ó. Pra vocês verem os vídeos, tá? Se vocês quiserem, obviamente, né? Mas se vocês não quiserem também... Sinto muito. Eu sinto muito por mim mesma. Mas vocês viram, gente? Aquela trend da Camila Pudim. Que... Viralizou e todo mundo tá fazendo aquela trend da Índia. Que é igual que uns colar, uns... Uma pulseira. Aquela... De maquiagem. Eu não sei se vocês... Sabem do que que eu estou falando exatamente. Pros mais velhos aí. Gente, aquilo é viciante, tá? Enfim. Aí agora eu vou passar meu perfuminho. Tem vídeo aí no canal dele também. Tá? É... O Gio Dulce. É Gio Dulce. Esse é o meu. Eu tô querendo tudo, eu quero. Depois eu quero passar pro Gio Choco. Porque a minha irmã já teve no Gio Choco. E eu achei muito, muito bom. Oi. Me... Se fixiei aqui. E agora vamos passar pra pele. Que é a parte mais importante que eu acho. Assim. Depois do banho. Voltei. E agora vamos começar a cuidar da nossa pele. Já coloquei a tiarinha. E agora vamos cuidar da nossa pele. Primeira coisa que eu vou passar... Vai ser esse creme aqui da Nivea também, olha. Tá? Da Nivea. É baratinho. É... Eu adoro ele. Muitas influenciadoras usam esse... Daqui. Antes mesmo de eu saber disso, eu já usava. Então, eu... Hoje em dia eu uso... E o que que acontece? Depois que eu saio do banho, a minha pele repuxa muito. E esse creme aqui, ele ajuda a pele não ficar repuxando. Aí, eu passo muito aqui porque... Nessa área aqui, que é a área da minha pele que mais repuxa. Puxa... E aí... E aí... Eu... Eu faço bastante. Por agora, pra pele, eu só vou passar esse creme aqui porque eu não fiz... Eu não lavei o meu... Eu não lavei o meu rosto. Eu acho que faltou um pouquinho aqui na testa. Aqui desse lado, ó. Mas eu só tô parando de repuxar mesmo. E na boca eu vou passar um da Nivea. Um balme sem cor mesmo. E, gente, é sobre isso, sabe? É um bate-papo bem... Bem real mesmo, sem muita edição, sem nada. Porque eu acho que eu me sinto numa ligação de voz, assim, com vocês. Como se eu tivesse conversando com vocês aqui. Eu só... Parei o vídeo... Algumas vezes pra pegar as coisas e tirar as coisas pra... Me facilitar, né, gente? É... E é isso. Agora, a última coisa do vídeo que eu vou fazer daqui... É passar o balme na minha boca. E eu botei... Cadê? Aqui. Eu botei meus balmes... Meus balmes aqui dentro da minha bolsinha. Do Stitch. Ela é de silicone. Ela é bem fofa. E eu vou pegar esse daqui que eu tô usando no momento. Que é sem cor. Ele é assim, ó. Original Nivea, tá? Porque... Eu também tenho... Deixa eu mostrar. Esse daqui que é o de morango. Mas ele é com cor. Ó. É o vermelhinho. E como eu tô... Em casa... Eu vou passar o sem cor. Que é o azul. E é isso, gente. E como ele é sem cor, dá pra abusar. Porque se borrar, não vai aparecer. Eu amo o balme. Um. Olha, ele é bem... Quando ele é... Ele é ficando espalhinho, chão. Um. Deu pra ver? Eu não sei. Aqui, ó. Tá vendo? Eu vou aumentar aqui mesmo um pouquinho. Tá vendo? Ele é sem cor. Mas... Ele é branco. Tipo uma manteiga de cacau mesmo. E é isso, gente. Eu acho que foi isso. Me arrumasse comigo pra eu ficar em casa. Cadê o... O fecho? Eu arrumasse comigo pra eu ficar em casa. Aí eu ajeito o meu cabelo aqui, assim. Boto ele pra cá, assim. Assim, olha. E é isso. E é isso. Esse foi o arrumasse comigo pra eu ficar em casa. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Foi bem básico. Bem caseiro. Como eu disse. Bem rapidinho. Entre aspas. Mas é isso. Me sigam nas minhas redes sociais. Nem vou botar capa nesse vídeo, não. Só porque eu realmente quis, tipo... Conversar e falar mesmo com vocês. Deixar o mais simples possível esse vídeo. Para vocês conseguirem ficar mais perto de mim, assim. Sabe? Enfim. É isso. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.